É a noite dos fantasmas que vem comer sua cabeça E tá comendo Porque o juiz tá indo embora O obsessor tá bebendo seu cérebro de canudinho Eu falo umas coisas que até... Nem eu acredito como é que eu falo isso Sabe que eu tranco, sabe que eu destranco Sabe meus cadeados, sabe mais corrente Salve, Dono Salve, seu tranca Boa noite, seja muito bem-vindo Olha, essa coisa de vocês marcar pra falar mais Nós Eu tô horas e horas e horas e horas e horas Aqui Já tá tirando coisa debaixo da unha Assim, sabe, você fica... É... E aí, que hora que vai me chamar? Mais de horas e horas e horas e horas Vocês têm uns problemas com esse negócio de computador, né, Dono? Ah, que bom que resolveu, seu tranca Eu vou falar uma coisa Isso aí é uma coisa boa, mas isso é uma desgraça da humanidade Isso é uma bosta Eu vou falar mais Antigamente A conversa da fofoqueira Sempre tem uma vizinha fofoqueira Você tinha? Todo mundo tinha uma vizinha fofoqueira A vizinha fofoqueira fofocava de graça Hoje em dia vocês fofocam e ganham dinheiro com isso Aí é assim Vocês já passaram as festas dos carnavelescos, não passou? Uhum Aí vocês fazem o que vocês querem Ah, mas o povo da rapadura fica doido Eles acham que tá lá fazendo pra afrontar E aí basta falar Fulana saiu pelada Aí todo mundo vai falar Essa é do diabo Essa tá amarrada A virada tá ruim E quanto mais Pessoa falar dentro desse detalhe do computador Mal dela Mais o primeiro que fofocou vai ganhar dinheiro Que agora a fofoca é paga Eu fico impressionado Com a capacidade da maldade que o ser humano tem De sempre que destruir, 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 destruir É isso aí que o mestre ensinou? Que fala que tem mestre É isso aí que ele ensinou? Ficar destruindo, 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 destruindo Olha, eu tenho muita autoridade pra falar disso aí Que meu nome tá pior que Xuxu Eu, o Caveira Quando o Exu tem nome muito comprido Não é muito conhecido Porque esses povo não sabem nem escrever Então, como tomar, repetir o nome Mas é um tal de meter o pau em nós Mas é engraçado que durante a semana Chamam o diabo em todos os nomes que estavam escritos na Bíblia Não é? É o Caifás É o Ferrabras É o Satanás É esse, é aquele Vou contar uma coisa pro senhor O diabo vem Pra quem chama Durante a semana toda Fica chamando todos esses nomes aí E botaram na cabeça Que Xuxu é diabo Eu acho até engraçado Se a função Qual que é a função do diabo mesmo? Destruir Separar Ah, mas tem uma outra Não é dividir? Diabolos Destruir, separar, dividor Sim Então vamos dividir essa ponta Opa, perdão pelas palavras Vamos dividir Vamos dividir A hipocrisia é verdade Já que quer me chamar de treva Vamos chamar os bonitos de luz Você diz Você diz de tanta luz Que tem feito coisas por aí Que até a treva assusta Tem feito muita coisa por aí Basta você ter acesso a informação Que você vai saber Tem muito mais escândalo dentro desses lugares Que você fala que são santos Do que nas trevas Verdade Verdade Você tem algum irmão Bedo? Não Ah, sua família não é normal Não, irmão Bedo não tem Porque toda família tem um irmão Bedo Pra poder falar mal dele Porque ele é Bedo Mas ele deixa de ser menos amado? Não Eu sou o irmão Bedo dos seis Tem que me criticar Só porque eu sou Bedo É a mesma coisa Critica, critica Xinga, xinga Agora Me diz Qual a página Da Bíblia Que tá escrito O meu nome lá Taca fogo no trancarroa Onde é que tá escrito isso? Nenhum Então Por que que tá atacando eu? O que que eu tenho com isso? O que que eu tenho com as Fraquezas dos seis? É mais fácil botar Na minhas costas, né? Na minha conta Terceirização de culpa E aí você Vai olhar assim Não, então Não tá escrito Trancarroa Mas tá escrito Espírito e mundo Agora Além de Bedo O seu espírito e mundo Os povo me colocam De cartola E capa E roupa chique Quem se veste bem Tem cheiro bom Mas vou falar Quase pro senhor Espírito não fede Espírito não cheira Que espírito é espírito Chamando de imundo Aquele que não cheira Será que a imundícia Não tá na boca De quem xingou? Bem provável É fácil xingar É fácil falar que é outro Aí junta dois, três, quatro, cinco Aí vira o conjunto do ódio Vamos todo mundo odiar Odiar sempre a esquerda, né? Porque a esquerda é aquela que fala Eu sou Exu mesmo E o pior é que Existe Exu e Exu Tem os que se Que se posicionam Que sou eu Existem aqueles que se faz E que não se posicionam Dom, 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 dom Quer me chamar de encosto? Eu sou encosto Sabe por quê? É pela energia da pessoa Que me aproxima Se a sua energia É igual a minha Verdadeira Sincera Toma uma cachaça Sem falar que é santo Toma e fala Eu sou humano mesmo Aí você senta na caçada comigo Aí você Você é meu companheiro É por afinidade Mas se a pessoa Se faz de santa É hipócrita Mentirosa Fofoqueira Você acha que sou eu Que vou encostar nessas pessoas? Todo espírito é encosto Encosto bom É encosto ruim Vocês vivem falando Que nós estamos No meio das trevas Eu concordo Toda luz Precisa da treva Para se manifestar Aí você olha A beleza das pessoas Vamos falar mais De Exô Porque ele é das trevas E eu falava Daquele que não conhece Está entrando mais Para as trevas ainda É estranho Falar Falar de alguém Que não conhece Falar de acordo com Sei lá Uma palavra Ele escutou em algum lugar E simplesmente repetiu Dono Se nunca conversou comigo Já vem me julgando Por quê? Não é? É a mesma coisa Que falar mal Do irmão Beldo É a mesma coisa Ela está na terceirização Nós só O espírito Só serve Para poder Servir vocês Na cabeça De vocês Aí vem As loucas As loucas Não bandista Mal formada Que falam Estão engordando Estão engordando Estão comendo muito doce Porque meu eri come doce Aí eu estou bebendo Estou lá Indo lá na biqueira Buscar droga Porque eu tenho Zé Pilintra Aí eu Bebo muito Porque eu tenho Tracarroa encostado Aí eu bebo Outra bebida Que eu tenho Não sei o que Aí eu estou com vontade De virar chuchu Você entendeu Que eu quis falar Com virar chuchu Né? A mulher está querendo Virar chuchu Lá na serra Ela fala Que a pomba gira Quando é que vocês Vão parar De colocar Nas nossas costas A desculpa Para as suas fraquezas Né Dono? Com certeza Nem Zé Pilintra É de biqueira Ele livra da biqueira Ele dá A malandragem A pessoa tem A malandragem Não vivendo isso aí Eu bebo Mas não aconselho É A mulher Que quer virar chuchu Pode até fazer Mas não se aconselha Quer comer doce Morrer de desbetes Pode até fazer Mas também não aconselha Mas também não Bote a culpa nos outros Se eles usam A religião A religião é a destruição Porque vocês não usam De forma certa Você está entendendo Que eu estou falando Que tem hipócrita Aqui E tem hipócrita Acolá também Entendo seu tranca Todo mundo Com medo De assumir A própria culpa Nas duas tem Desde aquele Que fica Abanando Aleluia Para todo mundo Até vocês Que são do tambor Fugindo De suas culpas Difícil fugir delas Assumir é muito dolorido Mas é o certo É um tal de Fugir Aí a pessoa Está ficando louca Está com todas as loucuras Na cabeça E fala Mas não sou eu É espírito Dono Vai lá no terreiro E fica pulando Até baixar o espírito Para falar que não era ela Que era o espírito Para atrapalhar a vida dela É uma hipnose Que ela mesmo se hipnotiza Existe doutrina Dentro do terreiro Existe Se você perguntar Eu vou lá no terreiro Será que vocês Vocês tiram o espírito Do corpo Tem Tira Primeiro já começa A fazer resguardo Começa a tomar O copo de água Vergonha na cara O chá de vergonha Na cara Na sua casa Primeiro Para se livrar De suas hipocrisias Desses aí Que fala Que está com o espírito 90% é fingimento Precisa Do seu cinco minutos De fama Para atribuir O seu zero ao espírito É mais fácil Jogar Até naquilo Que não existe Isso acontece aqui Isso acontece acolá Ah, o terreiro de vocês Tira, abcessor Tira Primeiro na doutrina Ensina a verdade E se é isso Algum abcessor Aguentar Nós tira Mas não pensa Que é circo não Não pensa Que é circo O circo É o que você faz Na sua vida Então pense muito bem Bota juízo Na sua cabeça Que mexer na espiritualidade Seja ela das trevas Ou da luz Não tem hipocrisia As duas Praticam Na verdade O que o senhor tem Para me perguntar Hoje Tenho muita coisa Para perguntar Seu Tranca Mas como eu Eu entendi Que o senhor queria Falar sobre isso Nós podemos ainda Ficar nesse tema Porque é muito interessante E também tinha uma questão Pessoal Eu posso começar Pela questão pessoal Vai lá É Da seguinte forma Eu acredito que não seja Tão pessoal assim Porque algumas pessoas Também tenham sentido Eu não sei Devido ao fato De todo mundo Ter ficado preso Muito tempo Durante esse carnaval Eu senti uma raiva Que não é minha Eu senti uma Eu senti o ambiente Um pouco mais pesado Diferente de outros carnavais Que eu não me senti Não senti tanto Mas esse carnaval A situação Pelo menos Pelo que eu pude sentir Foi um pouco mais pesado O senhor tem alguma Colocação sobre essa questão É por causa disso mesmo Todo mundo parece Que queria se soltar E se soltou E gerou um pouco mais Para muita gente Que dá valor a essas datas Prende um passarinho Para você ver Você tem cachorro? Tem É manso ou é brabo? É manso Prende para você ver Se vai ficar manso Prende seu cachorro Três, quatro dias Do lado de fora Embaixo de relento e chuva E você vai ver Se vai ficar manso Você prendeu O instinto do humano Nessa terra Durante todos esses tempos aí Ah, na hora que soltou Sortou A culpa dos espíritos Aqueles que estão precisando Encostar Encostaram Mas quem chamou Não é o espírito que chamou eles É eles que chamou Aqueles encostam Tudo pode ser encosto Até o preto Vem pode encostar Conforme a vibração de cada um Verdade Mas foi, digamos assim Uma raiva fora do comum Tem uma coisa que chama inconsciente coletivo Sim Foi o que se manifestou Eu fiz várias suposições Fiz a minha segurança Fiz tudo aqui Consegui ter essa compreensão Mas eu queria Que o senhor Passasse essa sua palavra Porque eu acredito Que muitas pessoas Podem ter Se sentido dessa forma E não entender O que estava acontecendo Quem estava na festa Estava na festa Por alegria Mas aquele que estava na festa Fazendo coisa errada Estava chamando o espírito errado Quem trabalha na espiritualidade Para poder manter equilíbrio Estava sentindo desequilíbrio Seis anos inteiros Tentam ser certinho Para os outros embustiar Nesses dias Mas aí O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Aqui do lado de cá Equilibrar tudo isso Aí fala que depois disso Os terreiros tem que fechar Isso é verdade Vocês estão fechando terreiro ainda Pensei que isso é Não dá para dar escravidão É fechar os terreiros Por causa da quaresma Mas não é coisa de escravo Isso aí É estranho ouvir isso Porque O aprendizado que eu tive Era sempre o contrário Entendeu? Mas tem alguns terreiros Que ainda praticam isso Tem que respeitar a cultura De cada um Mas particularmente Eu não concordo Então O que vocês têm? Vocês são submissos? É submissos Da igreja católica? É isso? Eles que mandam? Olha Vocês não Sempre condenaram Agora Vocês nunca vão acordar? Nunca vão falar Olha Não Nós vamos sustentar Vamos ficar de pé Eu não sei quem é que vem Então essa história aqui Na quaresma Exu não pode vir É na quaresma Que eu tenho que vir É na quaresma Que eu tenho que Porque o povo Está tudo encostado Das porcaria que pegaram No carnaval Eu não estou falando Para não fazer Faça Mas faça de jeito Não entra numa vibração Que depois vai dar serviço Para mim Mas já que deu serviço Para mim Eu tenho que trabalhar É a mesma coisa Duas linhas Principalmente Trabalho Dando conselho E o outro Fazendo limpeza É Agora O tarde do Cristo Ele curava Ao sábado Curava E o que que ele falava? Não era lícito Curar ao sábado Mas Jesus Quem precisava ser curado Ia ser curado Qualquer dia que fosse Era assim A pessoa que necessita Vai ficar 40 dias esperando Só porque Vocês ainda estão Submisso Do tempo da escravidão Se o teu terreiro Ainda está nesse tempo Vocês não estão evoluindo Exu não precisa de corda Exu não precisa de corrente Nós estamos para trabalhar E nós vamos trabalhar É isso que vai acontecer Não é para ser submisso O delendendron Da igrejinha É o que me faz trabalhar Mais ainda É estranho até Ter esse tipo de pensamento Porque Pelo que as pessoas falam E até mesmo Pelo ensinamento Que já teve aqui Que o Pai Joaquim passou É uma época Que todo mundo Precisa do Do auxílio Principalmente de Exu Se dependesse Dos intolerantes Não ia ser por 40 dias Que vocês iam Botar o pano roxo Em um dos seus congás Ia ser por 40 anos Até quando vocês vão Permitir isso aí Abaixar suas bandeiras Brancas Eu vou trabalhar Quando tiver que trabalhar Não vou parar Não preciso parar Aí tem aquele Agora tem o pânico Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode tomar banho Não pode comer isso Não pode comer aquilo Digamos Que durante essa quaresma Num determinado dia Se faça uma comida Para algum Daquele dia Então fica respeitoso Não comer a comida de algum Não é? Sim Então Quando fizer Explica para os outros Olha Nós vamos fazer isso Então os filhos Da casa Não vai fazer isso Em respeito Os filhos Vão usar isso Vai fazer aquilo Mas explica Explica por quê Porque às vezes Vocês estão fazendo Até papagaio imita Vocês estão fazendo Coisa que nem Vocês sabem por quê Daqui a pouco Nós não podemos comer banana Entendeu? Então Vamos fazer as coisas Conforme a coisa acerta Tá certo Seu Tanca Tá certo Mas Ainda é necessário Ter o senhor aqui Para falar isso Porque Não é compreensível Entender que Vamos parar o trabalho Numa época De tamanha necessidade Vocês estão Vocês não Vocês tem certeza Que não Mas tem muitos aí Que tá misturando O pânico Com a A escravidão Com a submissão Da igreja Aí agora não pode mais nada Daqui a pouco não pode mais nada Não pode beber Não pode fumar Não pode andar Não pode cagar Não pode fazer mais nada Porque é só proibição 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 Saiu no sereno Já é pecado Na quaresma Faça as coisas Mas faça com o juízo É interessante falar Que pra quem tá Ouvindo a gente Fazer as coisas E fazer com o juízo Faça em verdade Daquilo que você acredita Se você vai pra igreja Vá pra sua igreja Fazer sua oração Se você vai oferecer Pra ajudar a vida De alguém Ou a sua própria Durante o período Daquaresma Ofereça Faça sua oração Bata teu padê Favela Às vezes eu acho Que não fica entendido Sabe seu tranca É mas É mesmo E é engraçado Que isso só ocorre Em país Submisso Vai lá no povo Que os outros Que falam língua enrolada Vê se estão passando Por isso aí Vai lá na terra Dos Japões Japão Vê se eles estão passando Por isso aí Aí não pode isso Não pode aquilo Pode isso Pode aquilo Que o espírito Vai fazer isso Vai fazer aquilo Ou seja É o pânico É a noite dos fantasmas Que vem comer sua cabeça E tá comendo Porque o juiz Tá indo embora O obsessor Tá bebendo Seu cérebro De canudinho Eu falo As coisas Que nem eu acredito Como é que eu falo isso Mas faz sentido O pior é que faz sentido Porque Vamos colocar Vamos colocar Uma impressão Errada E é realmente Eu acredito Que seja uma impressão Errada Da forma de expor Mas seria Uma cadeia De comando obsessivo Do maior pro menor Para se manter Uma rotina Onde facilita os trabalhos Vamos colocar dessa forma Seu tranca É compreensível É pra fazer uma rotina E vou falar Eu posso falar Assuntos delicados Por favor Tem muita gente Ganhando com a carésima Tem muita necessidade Ah Vai passar caramba Tem que delitar o cabrito Antes Tem que matar Não sei o que Carçado Tem muita gente Ganhando dinheiro Os vendedores aí O povo que tá com pânico Esses aí Vende tudo Esvazia as prateleiras Some todos os bezerros As galinhas Desaparecem Tudo por causa De um medo É uma época Que se você quiser Recolher Os seus filhos Num determinado dia Pra poder cuidar deles Fazer os tratamentos Amarcer essas coisas Faça Mas também não impeça De atender É um período bom Pra você pegar E tanto fazer uma macia Como fazer reunião De explicação Fazer desenvolvimento E manter o atendimento Conforme possível Dono Terreiro fecha Fecha O terreiro do meu povo Fecha Mas eu vou Fuder ele Agora que eu vou falar Fecha porque ele vai passear Fecha porque ele vai descansar Fecha porque ele vai esfriar a cabeça Ele tá errado? Tá não Uma vez por ano Ele tem que fazer isso Pela cabeça dele De tanto que isso conta Durante o ano Mas não é hipócrita De falar Não, vou fechar agora Mas vou fechar na quaresma Também Daqui a pouco Basta não abrir Bom que não é o caso Basta não abrir Mas essa coisa de quaresma É mais por pânico Para com esse pânico Para com essa coisa De gente louca Todas as histórias Eu vou entrar um pouco No mérito da conversa Que eu tive com o pai Joaquim Todas as histórias Todas as coisas Que falam Referentes Ah, o véu tá mais fino O portal tá aberto Tá sempre assim Ele sempre esteve aberto Basta a sua frequência Pode chamar coisa O senhor nunca percebeu Quando a pessoa tá negativa Não aparece emprego pra ela Aí quando aparece emprego Começa a brotar emprego O senhor quer trabalhar aqui Começa a todo mundo chamar Porque você reverteu Sua energia Sobrimou aquilo A pessoa negativa 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 Ela tá encostada De coisa negativa Eu vou te falar uma coisa Eu sou Exu Você acha que eu sou negativo? Ha, ha Vou me chamar negativo Mas eu sou muito bem humorado Acho que o meu negativo É o que me deixa positivo Na forma de agir A pessoa vai se afundando Se afundando Se afundando Vai encostar coisa ruim A culpa é de quem ela Pra onde ela tá indo Ou no que tá encostando Quem que nasceu primeiro Galinha ou o ovo? Essa é difícil Mas geralmente É o que a gente vibra É o que a gente atrai Né, seu trago? Você vibra Você atrai É justamente isso Mas é difícil De conseguir entender A primeira coisa Pra... Se chamam Com um nome bonito Que é Cartase Que é simplesmente Aceitar a culpa Colocar pra fora E começar a botar o... Os processos certos Pra assumir seus erros E reparar eles É difícil É doído Mas é o certo Mas tem gente Que não aceita Fazer isso aí Às avessa Tem essa tal escarçada Aí que você falou Vai lá no terreiro Bota pra fora Aquilo que ela acha Que é o diabo Mas não botou pra fora A culpa dela Não assumiu o erro Sabe o que vai acontecer? Na segunda-feira O diabo volta Porque a consciência Não foi limpa Conheça-te a tua verdade A tua verdade Vos libertará Essa coisa de baixar Baixar espírito Baixar espírito Baixar espírito Isso é coisa de igreja Vocês gostam de ver Circo A coisa é mais séria Do que isso Começa a doutrinar A tua cabeça Na sua casa Que quando chegar Dentro do terreiro Não vai ter muita coisa Que doutrinar não Porque você já está Entrando no caminho É tanto processo Já que você está falando Da igreja Passa por ti Que te ajudarei Eu dou um dedinho E ajuda O resto é o seu Sim, de fato Mas pela nossa cultura Seu Tranca Tem tanta coisa É banho de descarrego É de fumador É conversa com Exu É tanta coisa Que para auxiliar Numa caminhada Que parece que Tem momento da vida Que a gente se lasca Não tem jeito Mas a gente entender O que está lascado A gente tem que entender Que precisa sair daquilo E do jeito certo Mas ninguém falou Que essa é fácil Senão precisava encarnar Verdade Oxi E é verdade Mas só que Quando alguém Procura Exu Quando alguém Mesmo sem ter conhecimento Nenhum de umbanda Já é um primeiro passo Para entender Que tem alguma coisa errada Que eu preciso resolver Aí escuto Tranca falando Precisa resolver isso Isso e isso A decisão de começar A resolução É dele É Mas isso tem que ver Se ele não está Absedado por ele mesmo Também tem isso Que a pessoa bota na cabeça Que é mais fácil Botar a culpa nos outros Já vi tantos casos Disso com doença Com espírito Pessoa não está doente Acredita que está doente Pessoa não está obsediada E acredita que está obsediada É difícil entrar Numa bolha mental assim E muitas vezes A pessoa tem problema De cabeça E quer falar Que é problema de espírito O primeiro problema Da pessoa com problema De cabeça É falar que é problema De espírito Isso quando ela acredita Também né Quando não acredita Eu acho que talvez Seja até um processo Mais fácil Porque ela vai procurar Médico Vai procurar ajuda Dono Botar a culpa no espírito Também é a terceirização Do problema Que ela não sabe lidar Sim Tem coisa que é com médico Tem coisa que é com médico Tem coisa que não é com espírito Mas ué Conforme Cada um vai evoluir Conforme aquilo Que consegue aceitar Vai trabalhar na sua cabeça É um fato Me ajuda com essa Seu tranca A pessoa Ela acha que está com um problema Ela vai a um terreiro É constatado realmente Que ela tem um problema Vai ser feito o tratamento Dentro do terreiro Aí vai ser feito Vai começar o tratamento E isso É um tratamento E não é uma cura mágica Que vai acontecer Que vai acontecer com o estalar de dedos Metade de porcentagem Da responsabilidade De quem está manipulando a magia Outra de quem está sendo manipulado Sim É a mesma coisa Faça por ti Que te ajudarei É que existe um entendimento De que Eu vi acontecer Ou sei que fizeram para mim Colocou ali o trabalho Fez todo o início de processo Ah, amanhã eu já estou bem Um processo que demorou um tempo Para você chegar no estado Que está Demora um tempo Para você sair Você fazendo um tratamento correto Nada imediato Isso aí é A cabeça da pessoa que está ruim E aquele que fala Sarei da noite para o dia Dali a pouco Começa a mancar de novo O tempo que levou Para ficar doente Muitas vezes É o tempo que leva para cura E eu posso dizer Eu posso dizer Acredito que o Fernando também Um senhor como testemunha A gente já viu muita coisa boa Acontecer rapidamente E outros que demoraram muito Mas muito da ação De quem está recebendo o trabalho De quem está sendo auxiliado E se permitindo auxiliar Muitas vezes vai chegar e falar assim Ó dono Para de beber Que seu filho está grande Vai ter um ataque Vai morrer A pessoa sai com medo Fica duas semanas sem beber E dali a pouco Ela volta a beber de novo Não adianta fazer trabalho Se a cabeça da pessoa não está querendo O fato É que Passou um quaresma Passou todo esse problema Temos esse problema De terceirização de culpa Temos essa questão Ainda da resolução Da quaresma E para um entendimento De todos Eu tranca E Exu Em geral E não somente Exu Mas todas as entidades Trabalhadoras Da luz Estão trabalhando Independente da gente Estar trabalhando Ou não Eles acham que É muito bom Seu tranca E ainda é muita gente Tem gente que está Louca Tem gente que não está aceitando Até hoje Eu tenho pena dos bichos Tenho pena dos bichos E durante esse tempo As pessoas deixaram de saber O que é amor Nunca entenderam muito bem O que é isso Aprenderam o que é apego Aí começaram a cantar Bicho 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 Era gato Era cachorro Principalmente o gato Você sabe que o gato Ele é um curador Aí os gatos começaram A ficar doente Está começando a morrer Só que a pessoa pensava Que aquele tipo de amor Que ela tinha que dar Para o bicho Ou mesmo Ela dá para o ser humano Que é o bicho Que não pode morrer Esses bichos Tem tempo curto de vida É 10, 15 anos Ah, mas na hora Que o bicho começou Ficou doente Sabe por que Que o bicho ficou doente? Porque ele puxou Toda a suneia De arrum Em muitos casos Não é em todos Ele puxou Sua carência Ele deixou De viver A vida dele Para poder dar A acolhida Para você Ele deitou Em cima da sua barriga No dia que você Estava engustiado O cachorro Estava do teu lado No dia que você Estava se sentindo Sozinho Eles absorvendo Todas as suas negatividades E agora Quando morre Vocês acham Que é insuportável Porque você não sabe Trabalhar o tipo de amor Que você pode dar Para um cachorro Para um gato Para um ser humano Por causa da solidão Aprenda o que é amor Verdade Animais em casa Criança pequena São os primeiros A pegar Fazer a puxada Ame com desapego Que aí você não vai ficar doido Seu trago Quem? Tirando a questão Do carnaval Tirando a questão Da quaresma Do que nós já falamos Até agora Deixa eu perguntar Uma coisa para o senhor Se eu posso dar uma palavra Sobre esse ano Esse ano vai começar Geralmente começa Depois do carnaval Na cabeça de todo mundo Se bem que já começou E já começou Mostrando a força das águas Então Eu tenho alguma Dica para todo mundo Que está ouvindo o senhor Sobre como atuar Durante esse 2023 Não vai ser um ano fácil Espere as dificuldades Aqueles que não foram atacados Pelas águas esse ano No ano que vem Pode ficar numa situação De não ter água Aqueles que não foram atacados Pelo frio No ano que vem Pode ter frio demais As coisas estão muito Viradas ao contrário Você que está com a vida Tranquila hoje Daqui a poucos meses Pode não estar tranquila Meu conselho para você É a tranquilidade Não se desespere Ninguém diz que é ser fácil Sim senhor Eu Eu Tento fugir Das dificuldades mentais Do desespero De tudo Só porque eu tenho vocês Se eu não tivesse vocês Se eu não fosse a minha fé E meu trabalho Minha fé e meu trabalho Me salva seu truque Mantenha o equilíbrio E você vai Não se deixa levar Pela onda de negatividade Dos outros Mantenha o equilíbrio Cada um com a sua individualidade E não envolve Demais que a vida dos outros É a sua vida Esse ano É o momento de Conciliar com os próximos Mas também pensar Na sua vida Dono Não vou ficar Ficar ficando Fazer meus Horoscopismo Só vou falar Deixa de bobeira Com esses negócios De De Quaresma Agindo bem Não tem mal Nisso Não existe mal No bem Inclusive Meu trabalho Que vocês falam Que é do mal Eu queria Que alguém me dissesse Onde é que está o mal Nas minhas palavras Muito bem dito Bom senhor Eu me vou Eu vou trabalhar De noite é a minha hora Que eu vou tomar Eu estou feito gato Eu não vou falar Quando Deus me envia Com meus Deus me voca Não me envia Com ninguém Eu vim comigo mesmo Salve minhas trancas Salve meus cadeados Salve minhas chaves Salve minhas portas Salve minhas porteiras Salve 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 Salve